Eu sou o Ilha Pacheco A voz do povo, brother Didi Maílson O Moral de Palmeiras Vai, 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 vai Só no aquecimento, hein Rapaz, quem gostou, que suguei é esse, meu brother Irmãozinho, a violeira é descarada O que veste é barril Até Landão tá se jogando, brother O Ilha Pacheco chegou, hein Humildade e respeito Sem preconceito A voz do povo, brother Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau